Música Segundo a Gemcorp, as obras de construção da refinaria de cabindas são concluídas a 60%, prevendo-se o início do processamento de refinação de petróleo bruto em fevereiro de 2025. Trata-se de um projeto governamental com a capacidade para processamento de 30 mil barris por dia. A primeira fase da refinaria atenderá aproximadamente 10% da procura interna por produtos refinados, proporcionando uma fonte local de combustíveis essenciais. Espera-se que o projeto promova a autossuficiência energética de Angola e estimule a economia local. O Ministro do Turismo anunciou a criação de uma agência nacional do setor que deverá assumir as responsabilidades do Instituto de Fomento Turístico, Infortur. O governante falava durante a tomada de posse do Corpo Diretivo da Associação dos Hotéis e Resorts de Angola, referindo ainda que se pretende fomentar o turismo interno. Para tal, prevê-se um trabalho conjunto entre vários segmentos do setor, nomeadamente hotéis, resorts, agências de viagens e guias turísticos. Os preços do petróleo negociavam hoje em baixa com a possibilidade crescente de um acordo de sarfogo em Gaza. O S-Sexas Intermediate dos Estados Unidos da América recuava 1,15% para 82,20 dólares por barril, enquanto o Brent, no Reino Unido, perdia 0,90% para 85,76 dólares por barril. No mercado internacional, a gasolina era comercializada ao preço de 0,92 dólares e o gás óleo a 1,01 dólares por litro, respectivamente. Os principais índices bolsistas da Europa reverteram a tendência negativa na abertura da manhã de hoje, apesar da incerteza política em França. Durante a manhã, o índice Eurostock 600, referência para o continente, ganhava 0,459%, o britânico FTSS 100, 0,313%, o alemão DAX 0,582%, o francês K40 0,537%, enquanto o português PC20 recuava 0,218%. De acordo com os dados do Banco Nacional de Angola, até o meio-dia, a taxa de câmbio média de referência situava-se nos 871,261 quasas por dólar e 943,140 quasas por euro. Já em relação à moeda sul-africana, o câmbio situava-se nos 47,741 quasas por hand. O preço unitário de fecho às ações do Banco Angolano de Investimentos, BAE, na sessão de hoje foi de 63,500 quasasas. Houve variação positiva em relação à cotação de ontem. Por outro lado, houve variação negativa no preço às ações do Banco Caixa Geral Angola, cuja cotação de fecho foi de 16,390 quasasas. A nova versão do BAE Direto, que se apresenta mais segura, mais cómoda e com mais serviços exclusivos, resulta na continuidade do BAE em disponibilizar um aplicativo para facilitar o dia-a-dia financeiro dos clientes. Faça já o download do novo BAE Direto, exclusivamente na Play Store ou App Store e continue a desfortar dos serviços do BAE com confiança no futuro. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Tchau, tchau.